Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende decisão da Justiça de Goiás que declarou em março a legalidade de uma greve de servidores de Santo Antônio do Descoberto. Após a diminuição do salário em janeiro de 2021, o Sindicato dos Professores, Servidores e Empregados Públicos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto ingressou com uma ação para o reconhecimento da legalidade do movimento grevista. O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu o direito de greve, impedindo a Prefeitura de cortar o ponto dos funcionários, desde que 50% dos servidores que exercessem atividades essenciais continuassem trabalhando. No pedido de suspensão de liminar e de sentença ao STJ, a Prefeitura alegou que a situação fática foi alterada nos últimos 90 dias e, além disso, foi descumprida a manutenção de um mínimo de 50% dos servidores das atividades essenciais. De acordo com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a grave lesão à ordem e a economia pública do município é notória e está plenamente configurada. Para o ministro, o município comprovou que, passados três meses, a situação se alterou com o restabelecimento de pagamentos reivindicados pela categoria, além de haver prejuízo na prestação dos serviços públicos caso a greve continue. Com isso, o presidente entendeu que não existe mais justificativa para manter a paralisação. Legenda Adriana Zanotto